O prefeito Joel Rodrigues, o secretário de saúde de Floriano James Rodrigues e também o diretor clínico do hospital Tiberio Nunes, doutor Justino Moreira. Nós trazemos informações atualizadas sobre o decreto, o novo decreto municipal. Agora com a palavra o prefeito Joel Rodrigues. Bom dia, prefeito. Bom dia, bom dia a todos. Prazer pela presença, o doutor de hospital, o doutor Justino, o secretário de saúde, o senhor Rodrigues Rodrigues, nós estamos aí já há alguns dias mantendo o diálogo com todos os profissionais de saúde, coordenado aí pelo nosso secretário de saúde e também dialogando com o próprio governador do estado, ainda atentamente, atento às recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, estamos chegando a uma conclusão. Nós estávamos aqui reunidos até agora, também já com várias outras medidas nessa organização, porque quando nós estamos falando do isolamento, o que tem de positivo até agora? E não tem nenhum caso, estamos ganhando tempo, estamos organizando essa estrutura e agora mesmo nós começamos a tratar de uma reunião importante em relação a essa estruturação, onde a gente já vem conversando com o secretário de saúde sobre a organização da FUNASA, ampliar esse atendimento e agora tivemos reunião também com o diretor da Clínicó, o Hospital João Paulo, o Hospital Regional de Floriano e o objetivo agora é ampliar esses leitos, onde eles vão estar detalhando aqui o que nós estávamos tratando agora há pouco, exatamente com esse objetivo de que o Hospital Regional possa ampliar os leitos do Covid-19, com essa parceria nossa, governo do estado, exatamente nesse trabalho de disponibilizar espaço, tanto o Hospital João Paulo para os pós-cirúrgicos, como também para os clínicos, na Clínicó e com isso o hospital tem condições de estar ampliando. O que é que nós estamos tratando nesse momento? É que nós ainda não estamos prontos para acabar, para excluir o isolamento social na nossa cidade. Depois desse diálogo, depois de toda essa avaliação, estamos aqui para afirmar a você e Florianense, a cada um que está realmente acompanhando nesse momento, a necessidade de continuar em casa, a necessidade de continuar com o isolamento social. Depois de todas as avaliações, aumenta esse número, cresce muito em Teresina principalmente, não está tendo essa capacidade de estar testando as pessoas, nós já podemos ter pessoas circulando no nosso meio e agora que nós estamos recebendo também testes para começar a fazer esse trabalho em Floriano, então o município ainda não está pronto para excluir o isolamento social. Então decidimos ampliar o isolamento social, decidimos acompanhar, depois também de um diálogo com o governador, fizemos uma ligação ontem de acompanhar essa orientação também do Estado e vamos estar ampliando o isolamento social até o dia 30 de abril. Então é o tempo suficiente que nós vamos ter para organizar a estrutura da saúde do município Floriano. Estamos falando em várias situações próximas da nossa cidade, cidades que estão também já querendo assumir e liberar essas pessoas, mas tudo isso vem para cá. Floriano é cidade polo, Floriano é uma cidade que representa praticamente 500 mil habitantes, tudo o que acontecer nessas cidades, onde é que vem, para onde vem essa situação. Para o Floriano, estamos agradecendo aqui ao governo federal, porque recebemos também um apoio financeiro agora, na sexta-feira, e com toda essa estrutura vai nos dar condições de ampliar, nessa parceria com o hospital, os leitos para o Covid-19 e continuar nos organizando. Vamos estabelecer também nesse decreto que as empresas, dentro do prazo de transição desses 15 dias, elas precisam se organizar dentro das normas que serão estabelecidas para esse funcionamento, que acontecerá a partir de 2 de maio, se não tiver casos confirmados na nossa cidade. Se nesse período agora não tiver nenhum caso confirmado, aí sim as empresas vão ter essa liberdade, vão receber esse sim para abertura a partir de 2 de maio, desde que não tenhamos nenhum caso confirmado e que as empresas possam se adequar àquilo que nós estamos apresentando nesse decreto que vai ser publicado ainda no dia de hoje. Prefeito, essas decisões foram baseadas em informações técnicas. A Prefeitura ouviu técnicos da área, tanto da rede municipal, quanto da rede estadual para ampliar esse decreto? Explique para a gente, por favor. Com certeza, quando nós trouxemos a possibilidade de fazer já nesta semana uma transição, uma expectativa de que poderia ter uma avaliação. Desde o princípio, o governo federal, através do Ministério da Saúde, tem nos recomendado e nos orientado a que o pico poderia ser de 6 de abril a 20 de abril. As recomendações continuam para continuar com o isolamento social, que essa é a nossa decisão. Seguir as orientações do que os nossos técnicos de saúde, do que os profissionais de saúde do município orientam, também o que orienta os profissionais de saúde do Estado, e as recomendações continuam pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. Aonde se deixou de fazer o isolamento, aonde se deixou de seguir as recomendações, nós estamos vendo o que aconteceu, o que está acontecendo. Alguém pode dizer, ah, é uma ação política, alguém que estão soltando o banho, ah, está quebrando um comércio. É melhor falar desta forma do que depois me acusar por ter comprometido vida de pessoas. Você já imaginou alguém da sua casa falecer, porque nós não sabemos? Não tem letreiro quem vai ser contagiado, quem vai falecer ou não? E você não tem o direito sequer de velar o seu corpo? Você imaginar a loucura que está acontecendo em outras cidades, em outros estados, em outros países, e isso acontecer na nossa cidade, e a responsabilidade ser daquele que acabou com o isolamento social, por uma decisão pessoal, enquanto os técnicos de saúde do município, do Estado, do Governo Federal e da Organização Mundial de Saúde orientam o contrário. Então, estamos tranquilos. Essa é a nossa recomendação. Estaremos publicando mais tarde o nosso decreto, mas deixar aí muito claro que é a decisão, que as empresas também precisam desse prazo de 15 dias, repito, caso não acontecesse nenhum caso confirmado na nossa cidade, se organizarem para uma transição, para um funcionamento, para a mudança de hábitos que nós precisamos ter, a partir de agora e principalmente a partir de 2 de maio, onde, estando tudo sem nenhuma alteração, aí sim voltaremos à nossa normalidade dentro das exigências estabelecidas. Muita gente tem perguntado se Floriano não tem casos, por que continuar esse isolamento? Queria que você dê a sua opinião sobre isso. Primeiro, há uma interrogação hoje, né? Nós conversávamos ontem com o governador, e essa é uma limitação que estão tendo os municípios, os estados, na testagem, testar as pessoas, ter condição de ter um resultado rápido, Terezina, que melhorou um pouco dentro do prazo estabelecido. Estamos começando a receber um teste rápido, que não tem 100% de segurança nos resultados, mas nós estamos começando, hoje mesmo nós estamos recebendo já uma quantidade pequena ainda, e aí com certeza, a partir daí é que nós vamos ter a certeza, tem ou não tem, né? Então não dá para se afirmar, por isso é que as pessoas... E se não temos, ótimo, porque começamos a fazer o isolamento no momento certo, e isso tem dado resultado positivo para a nossa cidade. Se, a partir de agora, acaba esse isolamento, estouram vários casos na nossa cidade, quem é a responsabilidade disso? Prefeito, o primeiro documento relacionado ao coronavírus foi no dia 3 de janeiro, um decreto de emergência do governo federal. A Prefeitura de Floriano tomou conhecimento desse documento e caso seja positiva a resposta. Quais as providências adotadas desde então? No dia 3 de janeiro, um decreto de emergência do governo federal. A Prefeitura soube desse decreto? Sim. Nós tomamos todas as recomendações... As providências, que as foram. ...a partir das confirmações que nós recebemos, aonde fomos chamados para essas recomendações. Houve ali um sinal muito forte, mas quando foi que realmente o governo federal, juntamente com o envolvimento dos governos estaduais, para chamar a atenção dos prefeitos e começar as medidas, e aí foi a partir ali do dia 16 de março, quando nós começamos, de fato, a fazer o nosso trabalho, a começar as recomendações, assim como nós tínhamos recebido, de fato, a partir ali do 16 de março. Prefeito, nesse momento, a Caixa Econômica Federal tem um aglomerado enorme de pessoas e essa cena é diária. Existe alguma estratégia para reduzir, já que acabar é impossível? Exatamente. Dentro do decreto de hoje, nós já estamos chegando com essas novas medidas, novas recomendações, e isso assusta realmente o nosso município. São pessoas simples, são pessoas humildes que estão nas filas dos bancos. Imagine, com essa quantidade de pessoas, se houver essa transmissão aí, a quantidade de pessoas que vão buscar o nosso hospital regional, sem termos ainda a estrutura adequada para esse grande atendimento. Vamos chegar com essas medidas para os bancos, para as loterias, como também aos supermercados, estamos aqui com novas orientações, e com certeza também são medidas que vão contribuir, nesse sentido, de evitar o contágio de um grande número de pessoas no nosso município. O prefeito retorna no final da coletiva para dar a sua palavra no final. Agora nós vamos acompanhar o pronunciamento do diretor clínico do hospital, Tiberio Nunes, doutor Justino Moreira. Doutor Justino, o isolamento social ainda é, comprovadamente, cientificamente, a melhor maneira de se evitar uma superlotação das unidades de saúde, principalmente do hospital? Bom dia. Bom dia. Sem dúvida, o isolamento social tem sido adotado no mundo inteiro como uma solução realmente dura, mas realmente eficaz, porque a gente entende que o aumento muito rápido de casos irá colapsar os sistemas de saúde no mundo inteiro, e não seria diferente aqui, num local do Sudupial, onde existe um vazio assistencial enorme, e que toda essa região grande, que é composta por municípios, com em torno de 500 mil habitantes, deveriam nos procurar ao mesmo tempo. E isso é fato que a gente não conseguiria suportar essa carga enorme dos doentes. O que é que foi colocado nessa reunião? O que é que foi tratado nessa reunião de hoje? A gente participou da reunião, juntamente com os diretores da Clínico, e o diretor do João Paulo, na expectativa de aumentarmos os números de leitos Covid. No momento, o hospital tem 15 leitos Covid clínicos, e estamos trabalhando a possibilidade de aumentar para mais 10 leitos de UTI. esses 25 leitos disponíveis hoje, a proposta é aumentá-los para uma quantidade dobrada nesse número de leitos. Então, com o apoio da Clínica, da Clínico e do João Paulo, a gente estava viabilizando isso, juntamente com a Prefeitura, para a gente aumentar essa capacidade nesses próximos 15 dias. Doutor, além do espaço para levar os pacientes, tem estrutura também? Sim, a estrutura, a gente trabalha a questão do pessoal, do RH, a gente está com a equipe montada lá, com 15 profissionais exclusivos para atender essa demanda de Covid, e a gente tem buscado o diagnóstico através de testes rápidos, o hospital já dispõe desses testes rápidos, e o tratamento, a gente tem corrido atrás para receber medicações específicas, que vem dando certo também para a gente estar tratando nossos doentes. uma dúvida sobre a demora desses testes. Dá para se explicar como é que é feito esse processo de coleta do material, envio e reenvio, com a confirmação ou não? Esse período de isolamento até então foi muito importante, porque houve uma estruturação do LACEN, que é o laboratório que funciona em Teresina. Então, foi possível aumentar o RH, aumentar o número de máquinas que realizam esse exame. Então, hoje, com a evolução do LACEN, o teste que é realizado, dos primeiros dias até o sétimo dia, que é através de biologia molecular, isso evoluiu muito. Então, está em torno de 48 horas o resultado. E, ao mesmo tempo, recebemos testes rápidos, que são aplicados a partir do oitavo dia, e esses testes também, chegou ao hospital em torno de 120 testes, para que a gente possa estar aplicando também nessa fase mais tardia, a partir do oitavo dia. Então, isso evoluiu muito, tanto a parte do LACEN, como chegou os testes rápidos para a gente poder estar fazendo o diagnóstico o mais precoce possível. Qual o nível de eficiência desses testes, a segurança que eles dão para o diagnóstico correto? É. E, como são dois tipos de testes, de biologia molecular realizada no LACEN, ele chega, dependendo do tipo de material colhido, até 80% a 90% de sensibilidade. Já os testes rápidos, aplicados também no período adequado, após o oitavo dia, a gente consegue uma sensibilidade também acima de 50%. Nenhum teste é 100%, mas já ajuda na condição dos doentes, porque a gente associa o teste, a clínica, ao estudo por imagem de tomografia, e a gente consegue ter uma conclusão adequada da condição do paciente. Muito bem. Agora nós vamos acompanhar a fala do secretário de Saúde, que vai nos trazer informações mais concretas, diretas, sobre esse novo decreto que foi formatado pela Prefeitura de Floriana. Bom dia, secretário. Bom dia, bom dia a todos que estão aqui, são os primeiros, os primeiros de pandemia. Toda a imprensa faz um grande trabalho, a exemplo dos profissionais de saúde, a imprensa está todos os dias na rua, justamente nessa missão de informar bem a população, porque no momento de enfrentamento dessa pandemia, uma das armas mais eficazes é justamente a boa informação, a informação correta, a informação justamente com lastro científico, e nesse caso em especial, eu gostaria de parabenizar todos os profissionais de comunicação, incluindo também a nossa Secretaria de Comunicação, que tem feito realmente esse trabalho com muita maestria. Dizer primeiro, a todos que nos assistem, voltar um pouquinho na cronologia. Acompanhava aqui atentamente a pergunta feita pelo JC, falando ainda do dia 3 de janeiro, como sendo a data em que o governo federal reconhece o estado de calamidade pública do território brasileiro, em decorrência da pandemia de coronavírus no mundo inteiro. Eu quero lembrar, fazer um retrospectivo importante, porque ainda em 2019, daí o nome COVID-19, ainda em 2019, essa pandemia, ela já iniciava lá na China. Então, todos os governos do mundo inteiro, em que pese houvessem projeções para a chegada desse vírus a todos os países do mundo, muitos governos não adotaram a tempo hábil as medidas para o enfrentamento. No caso específico do Brasil, em que pese no dia 3 de janeiro, nós tenhamos a expedição de um decreto federal reconhecendo a situação de calamidade, isso não significa afirmar que o governo federal, naquela data, já dispunha dos equipamentos e das medidas de enfrentamento, até mesmo das informações de enfrentamento. Prova disso é que, de lá até agora, não se chegou aos respiradores que o Ministério da Saúde pretendia adquirir. E o próprio governo federal, muito mais do que os municípios, porque os municípios, eles tratam uma administração mais localizada, o governo federal, através do Itamaraty, através dos seus órgãos, que faz essa interligação com a AMS e também com os outros países nessas relações diplomáticas, já tinham, sim, dimensão exata da pandemia em outros países e como ela poderia chegar nos acometer no Brasil. Então, em que pese tenha acontecido no dia 3 de janeiro a expedição desse decreto reconhecendo a calamidade, somente a partir de meados de março, é que as medidas se tornaram mais eficientes no território brasileiro através das medidas dos governadores e prefeitos. Lembrando que o primeiro caso de Covid testado e confirmado no território brasileiro foi no dia 26 de fevereiro. Somente a partir do dia 26 de fevereiro que nós tivemos a real dimensão de que, de fato, já tínhamos casos de Covid-19 no território brasileiro e a partir daí governadores e prefeitos numa tentativa desesperada de encontrar meios de enfrentar essa doença começou-se a partir daí a implantação de medidas de distanciamento social ampliado porque essa era e ainda continua sendo a recomendação expedida escrita pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. Até hoje não mudou nada em relação ao distanciamento social ampliado. Essa continua sendo a medida mais eficaz para o enfrentamento do coronavírus não havendo até o momento nenhum regramento escrito recomendando a passagem desse distanciamento social ampliado para qualquer outro processo de isolamento que não seja obedecendo algumas condicionantes como está lá no boletim epidemiológico expedido pelo Ministério da Saúde no último dia 6. O distanciamento social que foi implantado em Floriano e é importante que se diga e trazer essa cronologia para nós entendermos quanto tempo o Floriano enfrenta de fato adota medidas de fato contra o enfrentamento da pandemia. O nosso primeiro decreto ele data o dia 16 de março nesse decreto houve a suspensão das atividades escolares e também de algumas atividades relacionadas a eventos então no dia 16 de março ou seja pouco menos de um mês atrás a Prefeitura Municipal de Floriano editou o primeiro decreto justamente numa decisão uniforme e em consonância com o paradigma editado com o decreto editado pelo governo do Estado porque nós acreditamos que as medidas para elas serem eficazes é preciso haver essa consonância essa harmonia a medida adotada em Floriano tem que estar em harmonia com as medidas adotadas por exemplo em Jerumênia em Bertolinha em Urussuí em Corrente ou em Boa Jesus por que isso? porque esses municípios fatalmente os pacientes acometidos de Covid-19 não só Covid-19 mas outras doenças mais complexas desses municípios virão a cidade de Floriano em busca de tratamento daí a importância de termos de forma muito clara quais foram as medidas adotadas por Floriano e essas medidas servem certamente de parâmetro para que outros municípios dessa região centro-sul do Estado do Péu e também possam adotá-las medidas similares e harmônicas para nós não termos um colapso da nossa atividade hospitalar a exemplo como já colocou aqui o doutor Justino e isso é importante e isso nos trouxe até aqui sem nenhum caso confirmado de Covid-19 no dia no dia 20 de março no dia 20 de março nós editamos o decreto que suspendeu as atividades comerciais então nós estamos há pouco menos de um mês com atividades tidas não essenciais sem pleno funcionamento por que que eu estou falando isso? porque a impressão que se dá de algumas pessoas é que isso já ocorre há muito tempo e não há nós estamos há pouco menos de um mês a primeira medida aconteceu no dia 20 foi prorrogada chegamos até aqui e por que que essas medidas elas foram importantes mesmo havendo aglomeração de pessoas em supermercados em redes lotéricas por exemplo porque ela trouxe um potencial muito forte de conscientização para as pessoas temos sim pessoas aglomeradas em supermercados e lotéricas temos mas não é a totalidade da população imagine toda a população como seria a semana santa por exemplo se houvesse uma liberação total e as pessoas pudessem visitar o seu parente ir para a casa de um amigo fazer churrasco fazer confraternizações como seria esse nível de contágio e o quanto isso exponencialmente falando poderia contribuir para a disseminação não só da covid-19 mas outras síndromes gripais como exemplo nós temos aqui identificado muitos casos de influência que também causam insuficiência respiratória e também levou em 2009 e continua levando muitas pessoas a obra então é importante reconhecer até aqui todas as medidas legítimas e acertadas que foram tomadas pelo governo municipal através de uma gestão integrada de crise não apenas com o hospital regional Tibério Nunes mas também com outros segmentos da sociedade organizada e importante dizer que todos os dias nós temos uma novidade sobre o enfrentamento do covid-19 a exemplo por que que o distanciamento exemplificando trazendo para a prática por que que o distanciamento social ampliado foi importante e continua sendo por exemplo não se tinha uma certeza sobre o uso da hidrocloroquina como medicamento para enfrentamento da covid-19 recentemente agora na última semana o conselho regional de medicina o conselho federal de medicina já recomendou a disseminação desse tratamento inclusive na atenção básica logo que aparecia os primeiros sintomas então veja e quem nos assiste é preciso ter essa compreensão nós estamos falando de um inimigo que nós não conhecíamos e continuamos sem conhecer todos os seus sintomas todos os seus agravos e esse período de isolamento ele foi e continua sendo importante para justamente conhecermos com quem nós estamos lidando quem nós estamos enfrentando e quais as medidas devemos estruturar para esse enfrentamento nós temos o caso por exemplo indo agora para as medidas concretas de ampliação de capacidade de atendimento todo mundo sabe que o hospital regional Tibério Nunes é referência para cerca de um sexto da população piauiense e o hospital Tibério Nunes já já o que há de concreto já há ampliação de 25 leitos esses 25 leitos não estão ocupados com pacientes com síndromes gripais é importante dizer isso demonstra que há ainda uma margem de atendimento e nós estamos justamente com essa medida de parceria entre a Clinicó e o hospital João Paulo buscando ampliar para mais 50 leitos buscando chegar a 50 leitos e constantemente preparar o hospital para que havendo a necessidade de ampliar além desses leitos nós temos como continuar nessa ampliação nessa oferta de leitos clínicos de enfrentamento da Covid-19 porque imagine a agonia de um sistema por exemplo onde nós não estamos falando nem do acesso ao respirador ao suporte respiratório mas imagine a agonia de não termos o acesso sequer ao primeiro atendimento ambulatorial e é por isso que nós que recebemos a missão institucional de cuidar da saúde da população temos esse dever dever moral dever ético e dever público de tomar todas as medidas com serenidade nesse momento de pandemia vários valores se chocam vários valores eles entram em atrito e é por isso que nós temos a missão de justamente sopesar o que é mais importante dentre esses valores e direcionar para aqueles que se sobrepõem aos outros no caso a vida é um bem que se sobrepõe a todo e qualquer outro valor e é por isso que as nossas medidas até aqui têm sido focadas justamente na promoção da vida e na prevenção e enfrentamento da covid-19 no caso de Floriano então nós já temos essas medidas de concretos adotadas em parceria entre o hospital Tibério Nunes Secretaria Municipal de Saúde e o Clínico e o Hospital João Paulo não há aqui protagonismo de caneta não há nós estamos trazendo medidas reais concretas de oferta de serviço público condizente com a realidade de Floriano é lembrar que a maioria dos grandes centros não continuam sem receber equipamentos respiradores e agora nos próximos 15 dias nós focaremos na busca e aqui eu quero fazer esse apelo você que nos assiste você que sabe onde tem a oferta você que conhece um fornecedor que tem a medicação para venda para comercialização nós estamos aqui dizendo que a Secretaria Municipal de Saúde a partir de agora busca justamente a partir dessa liberação do Conselho Federal de Medicina busca não apenas a ampliação de leitos para tratar aqueles que precisam de insuficiência respiratória mas buscamos meios também de enfrentamento lá na atenção primária através da despantilização de medicamento mas não podemos ser aqui interpretados ou usar de palavras que na prática não terão efeito nenhum não está fácil a aquisição desses equipamentos desses medicamentos mas o que existe da nossa parte existe a destinação de recursos isso o prefeito já fez a destinação de recursos para a aquisição desses medicamentos e estaremos já em busca dessa medicação para iniciarmos esse tratamento logo que apareceu os primeiros sintomas essa é a recomendação do Conselho Federal de Medicina e como se trata de claro com a anuência do paciente e como se trata de uma doença nova é possível que outros protocolos possam surgir ao longo dos próximos dias e nós estaremos atentos e buscando implementá-los outro ponto que merece também destaque é a ampliação da oferta de testes nós tínhamos logo no início da pandemia até demora de até oito dias dez dias para divulgação desses testes Floriano como tínhamos testado uma quantidade muito pequena de pessoas nós já recebemos esse isolamento social deu tempo porque deu tempo buscarmos esses testes e Floriano já recebeu uma quantidade já o hospital Tibério Nunes já está testando aqueles pacientes e continuaremos buscando a ampliação da oferta de testes a população como forma de identificação do Covid-19 aqui na nossa cidade em face de tudo aqui que foi exposto eu quero me direcionar a toda a população florianense não é hora não é hora de protagonismo político é hora do protagonismo em favor da vida é hora de nos unirmos e combatermos o inimigo que é comum a todos nós que é o novo coronavírus nós temos no hospital Tibério Nunes na atenção básica no SAMU em todos os estabelecimentos de saúde mais de mil profissionais de saúde de Florianse que todos os dias saem das suas casas deixam seus familiares para prestar serviços de saúde à população florianense em respeito a eles também é por eles que nós devemos cumprir a nossa parte e permanecer em isolamento social quero destacar também que alguns municípios sobretudo do Maranhão interpretando o decreto do governo do estado que foi expedido com base no boletim epidemiológico número 3 do Ministério da Saúde interpretaram apenas a primeira fase a primeira parte do decreto que diz do boletim que diz havendo ausência de casos os municípios ficam autorizados conforme análise da situação local a liberar a estabelecer um processo de transição para o distanciamento social seletivo que pena que pena que muitos desses gestores não leram o artigo na sua integralidade eu falo isso sem nenhum problema porque é muito importante que todos nós tenhamos consciência dos nossos atos esse mesmo boletim que traz a possibilidade de estabelecer o processo de transição ele fixa também algumas condicionantes e essas condicionantes estão ligadas além da ausência de casos confirmados também se refere a testagem em massa da população a oferta de leitos clínicos e de UTI disponíveis para atender os usuários dessa doença na própria cidade infelizmente quem pagará o preço florianense dessas medidas nessa região próxima aqui do estado do Piauí dessas decisões tomadas por alguns prefeitos do Maranhão infelizmente será o nosso município será o hospital Tiberio Nunes porque a maioria dessas cidades não dispõe dessa infraestrutura e esse paciente virá para Floriano em busca de tratamento porque nós não temos dúvida de que o processo de reabertura em massa contribuirá e muito para a proliferação da doença para o contágio em massa e com isso vai colapsar ainda mais o sistema hospitalar não do município dos municípios maranhenses mas sobretudo do município de Floriano que todo mundo aqui sabe que o hospital regional Tiberio Nunes todos os dias recebe pacientes oriundos do Maranhão então nesse momento eu faço aqui um apelo a todos os gestores maranhenses e piauiense que ainda não decidiram pela prorrogação ou não das medidas de suspensão das atividades comerciais nós fazemos um apelo para que nós estendamos por mais 15 dias essas medidas essa extensão ela proporcionará o aumento da oferta de testes possibilitará ainda mais a ampliação desses leitos retardará a contaminação a curva de contaminação e com isso todos os dias os estudiosos os cientistas continuam buscando medicamentos continuam buscando medidas de prevenção e enfrentamento à doença 24 horas 48 horas 72 horas a mais 15 dias a mais todos esses dias eles são importantes porque imagine se em 3 de janeiro como do governo federal em 3 de janeiro quando o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública se lá nós tivéssemos as informações necessárias para o enfrentamento imagine como nós estaríamos agora mas naquele momento nós não tínhamos e continuamos ainda ter o uso mesmo da hidrocloroquina ainda estava sendo questionado e recentemente na última semana apenas é que ou uma manifestação formal do conselho federal de medicina atestando e recomendando o uso da medicação com aval do paciente são medidas como essas que o distanciamento social ampliado possibilitaram porque se não houvesse esse distanciamento social possivelmente nós não estaríamos tendo como planejar essas medidas de enfrentamento porque nós estarmos envolvidos sobretudo no tratamento dessas pessoas então eram essas as informações preliminares que eu tinha passado para vocês secretário só fazendo um resumo quais as atualizações que esse novo decreto traz além da data algum serviço vai poder ser aberto todos continuam não sendo aqueles não essenciais continuam suspensos um resumo breve desse novo decreto a administração municipal seguindo o que está recomendado pelo ministério da saúde no boletim epidemiológico e seguindo também a recomendação do ministério público do estado do Piauí traz de forma clara um período de transição qual é esse período de transição? a partir de amanhã dia 15 até o dia 30 é justamente o período de transição dia 14 amanhã amanhã dia 14 até o dia 30 desculpa do dia 14 até o dia 30 é o período de transição continuam as atividades tidas não essenciais com suas atividades suspensas as atividades empresariais tidas como não essenciais continuam com o fechamento durante esse período os empresários deverão adotar as medidas de aquisição de EPIs para os seus funcionários porque é importante também que nós nos preocupemos sobretudo com os empregados que são a população de baixa de menor poder aquisitivo e que certamente será público-alvo do hospital Tibério Nunes para que eles possam receber os EPIs porque o hospital Tibério Nunes oferta EPI a Secretaria Ministro de Saúde oferta EPI e é também necessário que durante esse período os empregadores possam estar se organizando para a aquisição desses EPIs e havendo a confirmação da abertura que esse período de transição no dia 2 de maio que esse período de transição fique como sendo o período de aquisição de EPIs organização da rotina de trabalho planejamento das atividades tidas não essenciais para nós termos um retorno gradativo à normalidade na cidade de Floriano Secretário não é muito bom partir para o campo das hipóteses mas considerando que as borracharias estão todas fechadas se porventura uma ambulância do SAMU ou uma viatura da PM ou um carro do cidadão precisar de um trabalho de um borracheiro qual a orientação da Secretaria? a orientação é que esse serviço seja prestado à medida da necessidade não colocada à disposição aberta para a aglomeração de pessoas então nós temos várias atividades o borracheiro é uma dessas nós temos ambulância viatura do SAMU por exemplo havendo necessidade de um reparo nesse pneu nós acionaremos o serviço e ele já atenderá especificamente essa viatura para atendimento mas não haverá abertura de atividade comercial esperando que o cliente venha ao estabelecimento comercial o borracheiro pode oferecer o trabalho de delivery? não vejo a justificativa é justamente nós estabelecermos um período de transição nesse período de transição nós escreveremos quais atividades poderão ser afetadas na sistemática de delivery haja visto o que? o que se preconiza? a ausência de aglomeração de pessoas ou a borracharia o serviço imagine aqui uma loja de roupas por exemplo ela pode não aglomerar pessoas mas ela estimula as pessoas a saírem de casa para ir até a roupa isso é o sentido da manutenção do isolamento domiciliar então eis o motivo pelo qual nós estamos trabalhando esse período de transição para estabelecermos aqui novos hábitos a sociedade não será a mesma depois da pandemia é preciso que comecemos a partir de agora estabelecer novos hábitos novos hábitos de oferta de serviço novos hábitos de comercialização e novos hábitos justamente de enfrentamento e hábitos sanitários no início pessoas e instituições confeccionaram máscaras e outros EPIs para fazer doação a gente tem percebido que houve uma redução nesses voluntários a quem se atribui essa redução tem material suficiente ou faltou uma prestação uma resposta para eles o que está acontecendo é a ausência de materiais para doação o hospital regional Tibério Lundes recebeu uma doação de cerca de 10 mil máscaras mas só a partir da frente precisa complementar contratar costureiras para pregar por exemplo o elástico então o que está havendo é a ausência de oferta de material para essas doações as instituições que tinham esses materiais em estoque já fizeram essa doação nós temos só um exemplo claro a Secretaria Municipal de Saúde tem mais de 300 profissionais de saúde trabalhando todos os dias e esses profissionais recebem esses EPIs então nós temos cerca de 300, 500 mil máscaras podendo ser utilizadas todos os dias então o que nós temos aqui é uma necessidade uma demanda crescente de EPIs e é por isso que nós estimulamos as pessoas a estarem confeccionando suas máscaras nesse período de transição também é um período para que as pessoas adquiram as suas máscaras não saiam de casa sem estar utilizando máscara para justamente essa barreira física nos ajudar nesse contágio e com isso diminuirmos a incidência do Covid-19 e outras síndromes gripais em Floriano Pronto Muito bem só o pessoal aqui nas redes sociais aqui da Prefeitura parabenizando pela iniciativa Eu queria falar sobre o hospital que tem sido uma medida me desculpe mas é importante falar sobre isso A gente vai falar só um gato que a Bruna Soares está dizendo é que é um recado importante só vejo gente falando de cumprir o isolamento mas fica 24 horas na rua isolamento não é falar é cumprir também é um dever de cada um Nesse período de adaptação nós precisamos entender o outro e é isso que nós profissionais da saúde estamos à frente nós também nos colocamos no lugar das pessoas é um período de adaptação são novos hábitos então nesse momento nós temos que estimular as pessoas a mudar de hábitos e é isso que nós estamos propondo agora nós tínhamos pessoas que saiam estavam acostumadas todos os dias ir na padaria da padaria passar no açougue do açougue passar na feira nós temos que compreender que também ali era uma forma que ela tinha até de estabelecer seus laços sociais e é preciso quando se fala em mudança de hábito é preciso construir isso e é isso que nós estamos fazendo esse período de isolamento ele nos deu a possibilidade de repensar nos nossos hábitos quantos florianenses não estão mais próximos dos seus filhos para mim foi uma oportunidade única estar mais próximo dos meus filhos quantos homens maridos e mulheres não se conversavam tanto quantos pais quantos avós então as medidas de isolamento social nos proporcionaram isso e nós temos que tirar proveito dessas medidas nós temos que honrar também esses profissionais de saúde imagine a mãe o pai que é profissional de saúde tem que sair deixar seu filho pequeno em casa ir para o hospital regional de Velho Munes ir para o SAMU ir para a unidade básica de saúde e estar com aquela constante situação de a qualquer momento chegar um paciente confirmado de covid-19 ou com sintomas de covid-19 e o risco daquela pessoa de voltar para sua casa e contaminar toda a sua família é preciso que nós honremos todos esses profissionais de saúde e é por isso que nós acreditamos que a sociedade florianense na sua esmagadora maioria está sim cumprindo isolamento social nós entendemos aquelas pessoas que vão às lotéricas por exemplo em busca do auxílio emergencial e porque também apesar das medidas do governo municipal na disponibilização de cestas outras despesas começam a chegar e nós temos que entender que aquelas pessoas estão lá porque precisam e nós precisamos a partir de agora adotar medidas concretas de enfrentamento estabelecendo distanciamento recomendando o uso de máscaras estimulando para que nossas costureiras para que nossos artesãos possam produzir mais e mais máscaras porque se toda a população começar a sair de casa somente portando máscara nós teremos medidas mais eficazes de enfrentamento ao covid-19 nos próximos 15 dias em Floriano mas eu gostaria de voltar um tema que tem sido recorrente nas nossas redes sociais que diz respeito a algumas pessoas que usam esse momento para trazer questões políticas a todos eu quero dizer que todos aqueles parlamentares homens e mulheres que destinaram os 10 milhões de reais para ampliação do Hospital Regional Tiberiúne esses recursos continuam assegurados eles fizeram algo concreto destinado a concretização desse projeto leva tempo infelizmente não acontece da noite para o dia e você que está o tempo todo questionando criticando esses homens e mulheres que tiveram coragem de ir para o Brasil o que você fez de concreto para a cidade vamos afastar aqui um pouquinho para não atrapalhar o pronunciamento do secretário o X da questão a grande pergunta a grande dúvida era exatamente em relação a reabertura ou não dos estabelecimentos comerciais e é algo que divide a opinião a gente percebe aí pelos comentários então permanece o decreto o decreto vai até o dia 30 lembrando que no dia 30 será feita outra reunião para elaboração ou não de um outro decreto certo não significa dizer que dia 30 vai ser o final dos decretos pelo contrário vai ser uma avaliação e daí a sequência iniciando por aqui daqui a pouco a matéria na íntegra para você do JC muitíssimo obrigado a cada um de vocês que Deus abençoe a todos nós que dos livres dos coronas da vida que o negócio está danado portal portal JC 24 horas com você temos que dar a nossa companhia de um de vocês que são